Como fazer Waves 180 sem Dureg? Bem, se você quer um aqui nesse vídeo, pode ficar tranquilo que você está no maior portal de conteúdo sobre Waves. É possível fazer qualquer tipo de Waves no cabelo sem Dureg? Vem comigo que eu vou te dar a resposta agora. O nome é Vimeo Júnior, mas sou conhecido como Adi, mas em você está no maior portal de conteúdo sobre Waves do mundo. O Waves é um penteado que exige atenção, dedicação, força de vontade, conhecimento e principalmente produtos que servam como um auxílio para você conseguir ter Waves no cabelo. Mas a pergunta que não quer calar e muitas pessoas acabam tendo é se é possível eu fazer o Waves no cabelo sem Dureg? Bem, para iniciar aqui esse vídeo da melhor forma possível, eu quero ser claro e sincero com você. O Waves, se você tiver todas as ferramentas ali para você conseguir ter o penteado, é a melhor escolha que você pode ter. Quanto mais ferramenta, quanto mais itens você investir, melhor o resultado e mais rápido você vai ter as Waves que você deseja. E para ajudar você, eu vou deixar o QR Code aqui, escaneia lá que está tendo um descontinho especial. Só utilizar o cupom do DEC360 lá no nosso site que você vai ter 5% de desconto na sua compra lá na nossa loja, tá? Corre lá que é por tempo limitado e em breve eu vou encerrar esse cupom, tá? Corre lá e dá uma conferida. A dúvida que muitas pessoas acabam tendo sobre o processo de Waves é que as pessoas acham que é simples de fazer. Bem, de fato é. Principalmente as Waves 180. Se você tem a escova, tem um pente fino, tem um shampoo na sua casa, já foi mais de 50% do caminho andado, tá bom? Agora basta você caprichar na escovação a seco ali, seguindo a direção do penteado que você deseja. E o fato de você ter escolhido o Waves 180 já é um benefício, cara, porque não exige tanto de você. As outras variações do penteado Waves vai exigir mais, vai exigir mais indicação, força de vontade. E isso acaba te atrapalhando e exigindo muita atenção. Já as Waves 180, por ser somente na parte superior do cabelo, você consegue investir pouco tempo e ter um grande resultado, tá? Então vamos pegar essa escova ali, escovar por 20 minutos, pra frente com a escova hard, escova soft, 5 minutos com pente fino e mais 5 minutos com plástico e bag. Isso já vai ser o suficiente. Mas tá bom, amigos. E como que eu faço o Waves sem duregue? É possível? Como eu falei, se você investir em ferramentas adequadas, é o melhor caminho. Mas se você não está muito assim de gastar com penteado, com a sua aparência, tem outra forma de fazer assim, sem duregue. Porém, você vai ter que ter um outro item chamado Wavescap. O Wavescap é aquelas touquinhas que o Serpon utilizava lá atrás, você já viu muito Snoop Dogg, ou também o Rappers da atualidade, utilizando, que é uma touquinha que serve pra proteger penteados, tranças, waves, no drag, dedo nisso. Essa touquinha serve pra preservar penteados, além de dar muito estilo pra você. Então se você é um cara que está buscando fazer o Waves e sem duregue, tem essa outra possibilidade pra você ter o Waves. Você precisa proteger ela, principalmente na hora que você for dormir. Porque se você dormir sem duregue, sem wavecap, todo o processo que você fez ali vai ser descartado. Porque quando a gente está dormindo, a gente acaba se mexendo, se movimentando, amassando o nosso cabelo. E se a gente faz isso com o nosso cabelo, automaticamente não teremos o Waves. Então o Waves sem duregue é com o Wavecap. Mas se você quer ter uma evolução rápida, significativa, um resultado muito da hora, eu recomendo que você tenha a duregue. Tá bom? Sua dúvida foi tirada? Se você não é inscrito no canal, já se inscreve com o sininho ativado, porque assim a gente mantém o contato mais próximo. E assim mais pessoas conseguem interagir com o nosso conteúdo. Deixa aqui no comentário se você gosta de duregue, wavecap, qual tipo de penteado você está utilizando hoje. Deixa aqui que eu já estou vendo, tá? E não esquece de visitar a nossa loja www.abimas360.com.br Lá você fica presente de tudo, todos os itens de Waves que você precisa para ter um ótimo resultado. Você encontra lá roupas, scriptwear, itens essenciais. Tudo para você conseguir chegar no level mais alto do mundo das Waves. A Bimas fica por aqui e até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho